Querido Joales Graves, hoje aqui com o Miguel Machado na Cidade Reserva, que aqui na Cidade Reserva nós temos patrocinadores amigos nossos, né? E tem o Carraro Multimar, que quem mais aí mesmo? Duda? Opa, temos nosso amigo também aí, a Duda Distribuidora, aquele abraço pra vocês, aí que sempre a gente tá por aí, buscando aquele vinho gostoso. Gastando um pouquinho? É, gastando um pouquinho. Um abraço a todos, também nosso amigo Gilson, né? Na Rádio Capital do Tomate. É, Gilson, né? Muitos amigos ouvintes aí do programa Pião Faceiro, no sábado, lá na Rádio Clube de Ponta Grossa, que também é em convênio, também aqui com a Cidade de Reserva, pela capital do Tomate. Isso. Agora eu vou trazer uma música pra vocês. Música 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 De viver com quem eu amo demais Siga em frente a procura do nada Muitas vezes andando para trás Sei alguém me ver trabalhando É o retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Eu esteja rolando pelo céu Deixa eu passar Deixa eu entrar Aqui nesse bar Um uísque sem gelo A noite inteirinha eu quero tomar Simbora, Miguel Machado, Juarez Gravas e Edson Matos por aqui Deixa eu passar Deixa eu entrar Aqui nesse bar Um uísque sem gelo A noite inteirinha eu quero tomar É esse meus amigos Grande abraço a todos Obrigado a vocês que vai ver esse vídeo aí no canal resgatando história Abraço a todos vocês Tudo é bom Tchau Tchau